É comum os alunos me perguntarem, professor, como é que eu faço para calcular a pressão exercida por uma coluna líquida? Bem, para explicar isso para os alunos, geralmente eu utilizo uma ilustração igual a essa. Imagine só um cilindro, e dentro desse cilindro contendo um líquido. Precisamos fazer algumas considerações para chegar ao valor dessa pressão. Como se calcular essa pressão? Então veja, a primeira consideração é o líquido é homogêneo, cuja a massa específica eu vou chamar de mi. Além disso, o líquido precisa estar em equilíbrio, um campo gravitacional cuja aceleração da gravidade é g, tem intensidade g. Outra informação importante para chegar à expressão da pressão exercida por uma coluna líquida é a altura dessa coluna líquida. Então essa é outra informação que eu vou utilizar. E mais, eu preciso que vocês visualizem no interior desse líquido um cilindro imaginário. Então está aqui esse cilindro imaginário. Pessoal, veja, nós sabemos que a Terra exerce sobre os corpos em geral, sobre esse líquido, uma força atrativa que nós chamamos de força peso. Essa força vai ser exercida puxando esse cilindro do imaginário para o centro da Terra. E isso daqui é a base do cilindro. Veja bem, partindo da expressão como se calcular pressão média, ora, para calcular a pressão média, qualquer que seja ela, pressão é igual à força sobre a área. Ora, qual é a força que está sendo exercida sobre essa área aqui agora? A força tem intensidade, intensidade igual à força peso. Então eu posso simplesmente substituir aqui no lugar da força F a força peso. E eu fico com essa expressão. Eu vou chamar essa equação de equação 1. Lembrando, pessoal, que para calcular a pressão, a força peso, eu uso sempre essa expressãozinha. Pressão é igual à massa vezes a gravidade. E outra coisa importante é como se calcular a massa específica. Massa específica é a razão entre a massa sobre o volume. Vamos partir aqui isolando a massa. Se isolar a massa, eu vou fazer meios pelos extremos. Isolando a massa, eu fico com essa expressão. Massa é igual à massa específica vezes volume. Então vamos substituir essa expressãozinha aqui na expressão de força peso. No lugar de massa, eu vou substituir por µ vezes o volume. Aí eu fico com essa expressãozinha aí. Força peso é igual a µ vezes o volume vezes a gravidade. Essa equação eu vou chamar de equação 2. Para ficar organizado, pessoal, eu vou substituir a equação 2 na equação 1. Então substituindo 2 em 1, ou seja, no lugar da força peso, eu vou substituir por µ. Desculpe, eu vou substituir por µ vezes a gravidade. Então eu fico com essa expressão. Pressão é igual, no lugar do peso, massa específica, volume vezes a gravidade, sobre a área. Lembrando que o volume aqui é o volume de um cilindro. Como é que se calcula o volume de um cilindro? O volume do cilindro, pessoal, é a área da base vezes a altura. Então veja bem, no lugar do volume, eu vou substituir por essa expressão, área vezes altura. Substituindo aqui nessa equação, eu fico com essa expressão. Pressão é igual a µ vezes a área vezes a altura vezes a gravidade, dividido pela área. O que é que eu posso simplificar? Eu posso simplificar as áreas. Eu já estou passando uma informação importante. Eu estou dizendo que a pressão não depende da área. Então, essa expressão é a expressão que eu vou utilizar para calcular a pressão de uma coluna líquida. Pressão é igual a massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. São mais duas informações importantes. Uma até já repetitiva. Pressão independe da área, ou seja, não depende dessa área. E ficou claro quando eu simplifiquei as áreas aqui nessa expressão. E a outra coisa importante é que se considerarmos a massa específica e a gravidade como sendo constantes, a pressão é diretamente proporcional à altura. Ou seja, se isso for constante, µ e a gravidade for constante, a pressão e a altura são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se você aumentar a altura, também vai aumentar a pressão. Não é à toa que quando um mergulhador, ele se insere em um lago ou no mar, quanto maior a profundidade que ele vai mergulhando, maior a pressão que o líquido exerce sobre ele. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, compartilha, curte o vídeo e se inscreve no meu canal. Até a próxima!